Meus olhos grandes de medo revelam a solução, a solução Meu coração tem segredos que movem a solidão, a solidão Enquanto houver você do outro lado, aqui do outro eu consigo me orientar Cê na reprática, cê na cidade, enche na minha alma daquilo que outra hora eu deixei de acreditar Tua palavra, tua história, tua verdade fazendo escolha, tua ausência fazendo silêncio Em todo lugar, metade de mim agora é assim, de um ababuzinho Levo a saudade do outro a luta, torce e coragem pra chegar no fim, no fim É belo e certo, depende de como você Fabiana, é você? Sônia, amiga, e esse moço bonitinho? Ah, esse daqui é o Rafael, meu filhão, e essa mocinha, é sua filha? Sim, Ana Paula, tem cinco aninhos Menino, o tempo passa a gente nem percebe, quando vê tá mais grande que a gente Então, eu tô indo levar ele um pouquinho pra brincar, vamos comigo pra gente conversar mais? Vamos então, então tá Música 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 Mas amiga, o que você está fazendo por aqui? Ah, faz uns dois meses que eu me separei mais ou menos Eu estava pensando sinceramente em morar aqui Então, mas em Viena? Uhum Então eu posso te ajudar a arrumar uma casinha por aqui Mas o que aconteceu para vocês terminarem? Eu estava chegando em casa Quando de repente eu me enrago, né? Eu achei que era o carro de algum amigo dele que tinha chegado Na hora que eu te enrago Música Mãe, o que é o almoço? Oi, para você também, né? Tira a almoço daqui Estou brincando, mãe Filha, pera Chegou esse aqui para você, ó Quem que deixou? Ah, não sei Vem, vim, falou Nossa, a casa está vazia Caraca um branco Oi, Rafa Você está ocupado? Então tá bom Prepara um teste que eu estou indo aí, tá? Tchau Vem, vim, vim, vim Vem, 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 vim 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 Starving for your attention You don't even know my name You're going through so much But I know that I Could be the one To hold you Every single day I find it hard to say Could be yours alone You will see someday All alone Então, quando eu cheguei em casa, tinha uma caixa Eu peguei e entrei para o meu quarto Aí eu entrei no Face E quando eu fiquei dentro da caixa, tinha um CD E uma carta em branco E mais estranho ainda, no CD tinha minha música preferida Eu tô até agora Sem entender nada, o que você acha? Eu não sei também, muito estranho isso daí I see you walking by Your hair always hot in your face I wonder why Oi, tudo bom? Tudo, e você? Ah, tô bem E aí, vamos hoje no cinema? Que horas? Ah, sete horas pode ser? Pode, a gente se encontra lá? A gente se encontra lá, então Falta Tá travando? Oi, Rafa Tô, né? Tem tiranope? Rafa, você não vai acreditar no que aconteceu O que aconteceu? O Lucas me chamou e foi no cinema Eu tenho certeza Foi ele que me mandou a carta Será que foi ele mesmo? Ai, não sei Eu tô sentindo Tomara Fácil Extremamente fácil Pra você E eu e todo mundo Cantar junto Oi meninas, eu não sabia que vocês iam vir no cinema Ah, eu também não sabia que você ia vir Ah, o Lucas me convidou pra vir no cinema Não falei pra vocês? Ah, eu pensei que ele tinha falado Então ele me convidou e eu tô aqui esperando ele Faz um tempinho já que eu tô aqui Será que ele vai vir? Ah, claro que vem, né amiga? Ele que me convidou Vai dar um bolo ali pra você? Ah, eu acho que não Sobrenatural Sessão Brasileira Van Maher Lawrence, Kansas 22 anos atrás Oi mãe Oi filho, como foi no cinema? Ah, foi bom É que eu termino, mãe? É que eu termino? Não, eu termino já Só um pouco Boa noite, mãe Boa noite Deixa eu fechar a porta Lucas, eu posso saber o que aconteceu? Bom, porque ontem você não foi no cinema Nossa, eu acabei esquecendo Poxa, eu fiquei sozinha te esperando lá Ah, me desculpa Vamos marcar então pra ir outro dia? Tá, né? Fazer o quê? E aí, o filme foi legal? Ah, até que foi bom Mas agora eu vou passar ela, tá? Tá Se você pudesse me dizer Se você soubesse o que fazer O que você faria? Onde iria chegar? Se você soubesse quem você é Rafa, eu vou por aqui, tá? Tá, vai lá duas horas em casa pra gente estudar pra prova Tá bom, pode ser Oi, vamos lá em casa três horas estudar? Tá, tá, pode ser Três horas Oi, Rafa É tipo assim, eu esqueci que eu ia ter que sair com a minha mãe Aí não vai dar pra mim estudar na tua casa, tá? Desculpa, a gente estudou amanhã, tá? Tchau Se você não quiser, ele vai te agradecer depois Como aclarei a mim, te agradecemos Aí Então a professora mandou estudar aqui, aqui e esses dois Mas acho que é só Esse aqui é pra estudar? Gente, eu não copiei isso, mas é pra estudar também Então acho que é só isso Você quer água? Não, obrigada, não precisa de água Então, comece lendo você aqui, ó A conta é assim Então, isso é tudo Agora tem que ir embora Não, obrigada, não precisa de água Não, obrigada, não precisa de água Tchau Tchau, Rafa Esqueci meu caderno Rafa? Rafael, volta aqui O que aconteceu? Nada, nada, nada Rafael, volta aqui Perdendo o meu tempo A noite inteira Oi Oi Lucas Oi, eu tava pensando a gente na pracinha Tomar um tereré, uma coisa assim Ah, não vai dar agora Porque eu tô trabalhando Ah, que pena Então depois a gente faz alguma coisa, tá bom? Então tá bom Tchau Oi Giovana Tá pensando a gente na praça, vamos? É que eu chamei o Lucas Mas ele tava trabalhando Então tá Chama as meninas, tá? Tá, tô lá em 10 minutos Tchau Ana Paula, aquele não é o Lucas? O que? Lucas É o chanel, Lucas! Não é o chanel, Lucas! I'll hold you till the heart is gone Eu tenho que falar com você Oi Ana Eu descobri tudo Rafa Eu achei ele na caixinha que você me mandou Mas por que você não me falou nada? Porque eu tive medo de perder você O que você não me falou nada? O que você não me falou nada? Agora só me resta sonhar Já sei onde ir Posso usar a pergunta? Eu achei tudo muito lindo, mas só não entendi uma coisa Por que a carta em branco? Pra gente escrever nossa história de amor Eu sou de ninguém Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo E todo mundo me quer bem Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo E todo mundo é meu também Já sei o que eu sou de todo mundo Já sei namorar Eu não sou de ninguém Eu sou de todo mundo Eu sou de todo mundo E todo mundo me quer bem Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo E todo mundo é meu também E todo mundo é meu também Eu sou de todo mundo é meu também Eu sou de todo mundo é meu também